A criação de um anúncio, ou seja, vão fazer segmentação, vão fazer os cópias, vão fazer as imagens, etc. E para isso vão ter um exercício, ok? Vão fazer isto de dois a dois e vamos ter cerca de 40 minutos, ok? Porquê? Porque ao mexer também vão surgir aqui algumas dúvidas e não só, vocês vão ver como é que os colegas também resolveram...